Oi gente, eu sou o Guilherme Kaiser e hoje eu queria falar sobre um assunto um pouquinho mais sério, mas nem tão sério assim. Eu já contei aqui no canal que eu tive vitiligo, né? Eu já falei acho que no vídeo 50 fatos sobre mim, eu tive vitiligo quando era mais novo, inclusive eu ainda tenho vitiligo. E uma pessoa esses dias estava me perguntando como eu superei, como eu fiz pra tratar e tal. E eu lembrei que esse vídeo estava na minha agenda de vídeos pra fazer aqui no canal, então eu resolvi fazer logo de uma vez, eu estava aqui gravando e falei, ah, vou falar logo disso aí. Então, vitiligo. Eu não vou falar muito assim pro diagnóstico e tudo mais, porque faz muito tempo que eu fui tratar isso e tal, e eu pra ser sincero não me predispus a pesquisar um pouco mais, mas o pouco que eu sei é que é uma doença de pele, e ela tem cunho, não sei se essa palavra cabe aqui, mas ela tem cunho emocional, ou seja, ela dá em você por conta de emoção, não é uma doença que vem por algum vírus, alguma coisa assim, é do seu corpo mesmo reagindo. E o que essa doença faz? Ela causa descoloração na sua pele. Então até a pessoa que tem uma pele mais branquinha, assim como a minha, fica com uma tonalidade diferente, porque fica sem pigmento nenhum, é simplesmente branco. É como se fosse uma pele albina. Tem gente que tem casos mais sérios, né, que você já deve ter visto na rua, na sua vida, pessoas que tem no braço todo, no rosto e tal. É até o caso do Michael Jackson, ele tinha vitíligo, então ele descoloriu toda a pele dele. E tem gente que vive com isso a vida toda, que não some, que a doença fica aí pra sempre. Tem algumas pomadas, algumas coisas pra passar, mas nem sempre funciona, enfim. Mas eu tô aqui pra contar a minha experiência com vitíligo. Eu devia ter, eu tinha menos de 10 anos, porque a minha irmã ainda não era nascida, e eu sou 10 anos mais velho do que ela. Então eu não devia nem ter 10 anos, eu devia ter uns, sei lá, uns 7, uns 6 anos, por aí. E eu comecei a ter vitíligo. A primeira vez que apareceu foi nos meus olhos, eu tinha vitíligo nas pálpebras. E eu já até falei isso nos 50 Fatos sobre mim, eu acho que as crianças ficavam me zoando, falando que eu passava sombra, porque as minhas pálpebras eram muito brancas por conta do vitíligo. E como eu disse, era uma doença de cunho emocional, só que às vezes eu sentia arder, meus olhos ardinham, eu não lembro o porquê. Mas eu lembro que o médico passou uma pomadinha que eu passava, aí aliviava um pouco. E como vocês podem ver, eu não tenho mais, deve estar filmando aí, eu não tenho mais, minhas próprias problemas estão normais. E enquanto eu ainda tinha isso, teve um outro problema que eu tava brincando na rua, correndo com alguém, não lembro quem era, e eu também era bem novo, eu também tinha menos de 10, minha irmã ainda não era nascida, e eu caí. Nisso que eu caí, eu abri uma ferida no meu pé, logo abaixo assim do calcanhar, e ferida de criança, né, normal. Só que quando ela começou a cicatrizar, né, dar aquela casquinha e tal, a minha pele ficou descolorada. Ou seja, eu fiquei com o vitíligo na cicatriz do machucado, ficou branco onde era machucado. E aquilo também ficou no meu pé durante anos. Então eu tinha esses dois vitíligos. Tinha aquilo nos meus olhos, tinha no pé, e tem um outro que em algum momento da minha vida surgiu, que eu não lembro quando foi esse, eu não lembro mesmo. Surgiu em mim. E esse eu tenho até hoje. E é... Então... Ele tá numa parte do meu corpo que eu não posso mostrar, senão eu mostrava pra vocês. Mas ele tá numa área aqui, que é numa área que o sol não bate, entendeu? Dessa área aqui dos Países Baixos. Então eu não posso mostrar pra vocês, mas é vitíligo. E essa tá comigo até hoje. De vez em quando ela fica menor, pelo menos eu tenho a impressão que fica menor, que ela fica menos descolorada. Começa a ter cor, né, então parece que ela vai diminuindo, pelo menos pra mim parece. Mas fora essa que tá aqui até hoje, a do meu pé sumiu, e as dos meus olhos também. Eu não sei o que se deu a isso, não sei o que aconteceu, o que eu fiz, eu não lembro. Eu também não lembro em que época que isso sumiu da minha vida. Eu só lembro que eu tive e que um dia ela sumiu. Eu acho que inclusive a dos meus olhos duraram menos tempo do que a do meu pé. Eu acho que a do meu pé ainda foi bastante, pelo menos acho que até a minha adolescência eu tinha a do meu pé. É uma doença até onde eu sei de emoção, de estresse, que as pessoas hoje em dia estão começando a olhar mais por problemas psicológicos, mas mesmo assim ainda tem aquele preconceito, né, que fala que criança não precisa de acompanhamento psicológico, que precisa apanhar e nem sempre bater a solução. Então é isso. E essa aqui de baixo nunca sumiu, tá aqui comigo até hoje. Não me atrapalha porque não é uma doença infecciosa, infecciosa, não é uma doença infecciosa, não é contagiosa, é só uma coisa na minha pele. Fora coisas estéticas, ela não me atrapalha em nada, é só uma descoloração na pele. E é isso, fica por isso mesmo. Esse vídeo vai ficar provavelmente bem curto, eu só tenho seis minutos de vídeo. E eu ainda vou cortar, vai ficar menor ainda. Mas, gente, essa é a minha experiência com o Vitiligo. Foi um negócio que eu tive, as pessoas me zoavam, né, porque nos olhos e tal. Era uma coisa de cunha emocional, eu era uma criança muito problemática, assim, por assim dizer. Não de dar trabalho para os meus pais, assim, de brigar na rua e tal. Mas, quando eu cresci, comecei a ver como eu me comportava, eu era uma criança muito depressiva. E a minha depressão, às vezes, se tornava em hostilidade. Eu não era briguento, mas eu era uma criança meio hostil. Talvez eu ainda seja, vamos deixar aí no ar. Eu sinto muito não poder dar mais detalhes para vocês, mas se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, pesquisa na internet, ou... Aqui no YouTube mesmo, tem gente que fala sobre isso. Ou, se vocês forem dermatologistas, que são médicos que tratam de pele, vocês perguntem o que causa e tal. Se, inclusive, vocês tiverem algum quadro, se vocês tiverem vendo que a sua pele está mudando e tal, conversa com o seu médico, conversa com os seus pais e procura tratar, porque talvez dê jeito igual deu em mim, eu consegui reverter. Mas também, se não der jeito, gente, vive bem com isso. Como eu disse, é só uma coisa estética. Não atrapalha em nada na sua vida. Não é contagiosa, não é infecciosa. Não causa nenhum distúrbio no seu corpo. É só uma pele de uma cor diferente. Ponto. Bom, então é isso. Essa foi a minha experiência com vitíligo. Vocês gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. de eu ter falado um pouquinho da minha experiência de vitíligo. Me seguem nas minhas redes sociais, por favor. Está o nome delas aqui na tela. Também tem o vídeo lá embaixo na descrição. Me segue lá para eu falar mais coisas da minha vida, para vocês ficarem um pouquinho mais por dentro da minha vida. Dá um joinha nesse vídeo aí para me ajudar, por favor. para compartilhar a palavra do sobrevivente do vitíligo para as pessoas, né? Para dar aquele help aqui no canal, né? Vocês já conhecem meus outros canais. Eu tenho um canal de Steven Universo e um de cultura pop, que eu falo de filme, série, gameplay. Nossa, eu falo de muitas coisas lá. Não tem um negócio definido. É muita coisa mesmo. Tem um link deles aqui embaixo na descrição. Também aparece um botãozinho no final do vídeo para vocês clicarem. E, por favor, se inscreve aí no canal para ficar aqui na minha zona e escutar eu falando de mais assuntos como esse e de experiências próprias. E, às vezes, eu vou dar minha opinião sobre outras coisas. Então, para ficar aqui no canal e ver mais vídeos como esse, é só se inscrever, que o canal é aquele famoso, botão vermelho aqui embaixo, que ele se inscreva. Ou não botas e vai aparecer aqui no final do vídeo com a minha carinha, com uma arte super maneira que fizeram para mim. Então, é isso. É. E nos vemos no próximo vídeo. Falou.